Hello, galera! Bem-vindos a mais um vlog nesse canal! Hoje vai ter vlog, até que enfim, vocês estão me cobrando muito lá no Instagram os vlogs, mas... Gente, é porque assim, eu sou muito esquecida pra gravar vlog. Quem já assistiu meus vlogs, quem me acompanha aqui sabe, começa a gravar e eu esqueço. E aí, na hora que eu lembro, eu já perdi alguma coisa, sabe, tá? Assim, eu melhorei muito, mas eu tô aprendendo ainda, então tem que ter um pouquinho de paciência comigo. Então, mas hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Vou gravar o nosso domingo, tá? Não tem nada de espetacular, mas eu vou gravar o que vai acontecer, o nosso dia-a-dia. Então, hoje é domingo, são 7 horas da manhã agora. Tô aqui tomando meu café preto pra me acordar. O Theozinho, ele foi comprar pão com meu pai. E eu vou tomar meu café, vou dar uma ajeitada na casa, bem de leve, porque tá bem bagunçado. Você não tá bem bagunçada, tá? Aquela bagunça básica do dia. Cama pra arrumar, cozinha pra organizar, aquelas coisas do dia que a gente já... Ontem a gente adiantou tarde e eu fiquei com preguiça de arrumar a cozinha, então vou arrumar agora de manhã. Quando for de tardinha, a gente vai fazer um piquenique lá na Beira Rio. O Wesley tá trabalhando hoje, mas ele chega umas 3 horas. Aí a gente vai descansar e lá pra umas 5 e meia a gente vai fazer um piquenique. Então eu quero registrar esses momentos porque a gente tá se mudando e são os nossos últimos momentos, assim. Apesar de que ainda tem alguns meses, né? Porque a gente só vai mesmo de fato no final do ano. Mas são poucos momentos em que a gente curte os amigos, a família e tal. Então eu quero tá registrando tudo isso. Então é isso, gente. Pra não ficar muito longo o vlog, bora lá. Vamos ver o que vai rolar no nosso dia. Vou terminar meu café aqui e depois eu vejo se eu vou arrumar o quarto, a cozinha. Mas eu levo vocês comigo, tá bom? A gente vê aqui o modo mãe, ó. Coque. Porque eu vou enfrentar a pia de louço aqui agora, que não tá mole. Vou limpar esse bancãozinho aqui, já tomei café. Dá uma organizada aqui na cozinha mesmo, sabe? Enquanto o hotel não chegou ainda. Então tem que aproveitar, porque depois que ele chegar, ele bota a casa... Termina de colocar a casa de cabeça pra baixo. Alguns momentos depois... Gente, terminei de dar um grau na casa. Já arrumei o quarto ali, tá tudo dobradinho. Já lavei a bolsa e já fiz o bolo. Olha só. Que lindo que tá esse bolo. Bolo de milho, tá? Com cheiro maravilhoso. Tem receitinha aqui no canal, tá? Eu vou deixar esfriar agora pra depois cortar e organizar pra gente levar pro nosso piquenique à tarde. Tô organizadinho já aqui, ó. Cortei o bolo, coloquei numa vasilhinha os pedacinhos de bolo já cortados. Aqui também tem alguns biscoitos que a gente tá levando. Também vou passar um café. Vamos comprar um refrigerante. A gente chegou, tá ali assistindo televisão. O Theo tá aqui bagunçando, né, Theo? Fala oi. Fala. E agora é tomar banho, se produzir. E aí a Carol ficou pra levar uma torta salgada. E eu vou levar os doces, né? E a gente vai comprar um refrigerante e vai comer. Né, filho? Já tá empolgado? Isso aí já tá aberto. Não tem como abrir. Já tá aberto. Cadê a tampa? Então é isso. Eu vou escolher um lookzinho bem bonitinho. Escolhi um lookzinho pro Theo. Vamos nos arrumar. Já é cinco horas. Eu marquei com ela cinco e meia, cinco e quarenta. Então a gente tem uns quarenta minutos pra chegar lá. Oi. Não sei, vida. Então é isso. Voltei já produzida e arrumada. O lookzinho eu coloquei foi um short, uma blusinha, um bonézinho pra ficar bem good vibes. O Theozinho tá ali também pronto. Vem cá, filho. De bermudinha, camisetinha, eu vou colocar a crocozinha nele. E aqui eu tô organizando as coisas. Eu coloquei umas garrafinhas de água, eu coloquei o bolo e os biscoitos lá embaixo. Vou levar quatro copos. E vou levar também guardanapos pra gente limpar a mão, a boca. Sempre precisa, né? Com criança não tem jeito. E separei também aqui, ó. Um lençol bem gostoso pra gente sentar lá na grama. E estou ansiosa. O pessoal tá se organizando lá. A Carol vai levar uma torta salgada. Opa. Opa. Pega aí, Theo. Me ajuda. A Carol vai levar uma torta salgada. E a gente vai passar a comprar um refrigerante. E o nosso piquenico vai ser isso. Porque acho que já tem até comida demais. Um bolo inteiro. Torta e tudo mais. Enfim. Então é isso. E agora vamos lá. Bora? Tossear? Vou. Tossear. Tá agora, né? Você comeu o palito do trem, cara. Tchau. 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 Você quer ir ver o que, filho? Um barco. Daqui dá pra ver. Senta. Tchau. Tchau. Já chegamos aqui, já nos instalamos. Vem, Péu. Senta aqui. Estamos aqui no... Na beira rio. Agora esperar a Lucas e Carol aparecer com o resto da comida. Deixa eu fazer o piquinique. O restante da galera chegou. O Lucas e Carol e o... O filho dele. E trouxe torta, que é o que importa. Comida. Agora a gente vai arrumar aqui a mesa do piquinique. A mesa é ótima, né? O piquinique. Melão. Bolo de chocolate. Torta. Bolo de milho. Tem uma criança roubando o bolo. E biscoito. E pirulitos. Mas e você? Só que a gente não vai comer não, amor. Tira. 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 Tchau, tchau.